Ei galerinha, boa noite pra vocês. Bom, de novo aqui Juju Paulina atendendo os pedidos. Durante essas semanas, né, que começamos a postar as nossas musiquinhas lá no canal, uma das músicas mais escolhidas foi a música da Mayara e Maraíza, Medo Bobo. Então Adalto e eu vamos fazer pra vocês aí. Continuem fazendo seus pedidos que vamos atender todos. Bora de música. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi a tua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se o seu pé se tinha feito antes, Fando sempre como os bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se o seu pé se tinha feito antes, Fando sempre como os bons amantes. Iê, 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 iê. Quando sempre como os bons amantes. É, é o fim daquele medo. Tanto amor guardado, Tanto tempo. A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É, que na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo